A nossa equipe se encontra aqui no aeroporto municipal de Bacabal, aonde na tarde dessa quarta-feira, o prefeito Edivan Brandão, juntamente com toda a sua comitiva, veio recepcionar o grande empresário, presidente-geral da empresa Nosso Lar, Rodrigo Mocó. Ele que chegou aqui na cidade de Bacabal, e vale ressaltar que a empresa Nosso Lar vai ser inaugurada no mês de maio aqui no nosso município. É uma grande empresa que já trouxe mais de 200 empregos aqui para a cidade de Bacabal. E a nossa equipe acompanhou a chegada do empresário Rodrigo e a recepção do prefeito Edivan Brandão. Nós teremos uma geração de mais ou menos 100 empregos diretos, 250 empregos indiretos. Então, com certeza, a nossa expectativa em Bacabal é as melhores possíveis. Uma cidade, como eu já falei, promissora, tem crescido, tem melhorado bastante. Hoje a administração atual tem feito um bom trabalho, tem recebido as empresas de braços abertos. E eu falo aqui, prefeito, que estou de todo jeito tentando também trazer mais amigos investidores para cá. Para Santa Inês a gente conseguiu levar a JR Carnes, que é um amigo nosso. Estamos tentando também trazer para cá, porque quanto mais empresa, mais geração de emprego, mais renda para a cidade. Isso é importante para nós, para o prefeito, para a prefeitura, para toda a população de Bacabal, Maranhão e para o estado do Maranhão. Rodrigo, sabemos que a empresa nosso lá é uma grande empresa, né? Queria que você deixasse aqui um recado através da TV Difusora Bacabal a toda a população que já está naquela expectativa para a grande inauguração da nosso lá em Quimbra. Pois é, nós já estamos fazendo cadastros na cidade já há uns 30 dias. A loja já está praticamente pronta, né? Ela estava escondida ali. Quando a gente derrubou tudo lá, ela apareceu. E dia 2 de maio é a grande inauguração. Quero convidar todos que vá conhecer a nosso lá, que vá fazer suas compras. Não, não, não vou comprar. Vai conhecer a nosso lá, que com certeza indo conhecer vai fazer suas compras. A gente fica feliz porque vai gerar emprego, vai gerar renda. Então, são mais de 200 empregos que vai gerar na nossa cidade. A gente fica feliz porque, ele acaba de dizer que a maioria dos empregos são todos bacabalenses. Então, a gente fica feliz que a nossa juventude está participando desse processo. E a gente só agradece o Rodrigo da nosso lá, já se colocou à disposição de Bacabal para evoluir muito mais ainda. Então, a gente fica feliz que é um empresário novo que chega com a nosso lá para representar muito mais ainda e dizer que Bacabal está de portas abertas para receber as empresas, as indústrias. E quem fez tudo isso foi o nosso prefeito Edilão Brandão, que preparou a cidade para receber esses grandes empresários. A gente espera que outros empresários possam vir também nesse intuito de gerar emprego e renda para a nossa cidade. A gente, como gestor desta cidade, fica feliz quando as pessoas investem no nosso município. Ele está trazendo emprego e renda para o município de Bacabal. Eu quero aqui desejar boas-vindas a ele na cidade de Bacabal e a gente, como prefeito, em nome do povo de Bacabal. Nós agradecemos a eles pelo carinho e pelo amor deles ter visto a nossa cidade para fazer esse grande empreendimento. E eu, na pessoa do gestor desta cidade, me sinto muito feliz e honrado em receber uma pessoa que está trazendo para nós a felicidade, a trazer emprego e renda para a cidade de Bacabal. Quero mais uma vez lhe parabenizar a você, sua esposa, e dizer que nós estamos à inteira exposição, como prefeito desta cidade, porque nós vemos nos seus olhos a vontade de ajudar também o povo de Bacabal.